Gente, a dona Rosângela Espifânia está à procura do filho, viu? O filho dela é o Elton John Epifânio. Ela veio, inclusive, até os nossos estúdios aí para pedir ajuda para encontrar esse rapaz. Ele estava internado em uma clínica de reabilitação. O Israel Espindola conversou com a mãe desse rapaz. Vamos acompanhar. Este que está na sua tela é o Elton John Epifânio Balduíno. Ele já está desaparecido há mais de uma semana. De acordo com as informações da família, ele estava internado em uma clínica de reabilitação. Sobre este assunto, eu vou conversar com a mãe dele, a Rosângela. Onde era essa clínica? Na Peniel, ali, na Peniel. Fica na boiadeira ali. E eu fui lá conversar com o pastor e ele falou que ele tinha fugido com outro menino. E eu já procurei ele tudo quanto é lugar, não consigo achar meu filho, não. Estou desesperada pelo meu filho. Onde ele estiver, ele aparece, meu filho. O Elton aparece para a sua família, meu filho. Está sua mãe aqui, eu te amo, meu filho. Por tudo que você é, meu filho, faz o cunhado. Deus te ama, meu filho. Volta para a sua casa, meu filho. Volta para a sua família. Eu não consigo comer nem dormir mais, pensando em você. Eu te procurei tudo quanto é canto, meu filho. Não acho você. Umas pessoas dão informação, eu vou lá, não acho ele. Outras pessoas dão informação, não consigo encontrar ele. Tudo eu não acho ele. Os pastores da igreja estão me ajudando também a caçar ele. Mas eu não consigo, eu já procurei. Tudo quanto é lugar, os irmãos dele já procuraram, não acham. As pessoas falam que ele está com a camisa de escola, de uniforme, azul. E a nossa família está sofrendo demais. O tio dele, que trabalha no escritório, tem aqui o contato de telefone. Bom, e quem tiver o contato do Elton, gente, a gente pede para quem entre em contato no telefone 9-92-29-16-17. Este número é do tio do Elton. Dona Rosângela, mais de uma semana que o seu filho está desaparecido. A senhora já percorreu todos os bairros de 3 de agosto? Tudo quanto é lugar, tudo. Lá na Vila Piloto, na Vila Verde, ali no Jatubazão. Tudo quanto é lugar que as pessoas falam, eu vou lá, procuro, não consigo encontrar meu filho. Qual foi a descrição da última roupa que ele estava vestindo? Ontem me falaram que eu estava com um uniforme da escola, azul. Azul, uniforme azul. A menina lá falou para mim, minha amiga lá, filho de um amigo meu. Aí eu corri e fui lá, não encontrei ele. Cheguei lá, não estava mais. Diz que estava ali perto do Estrela aqui, ó. Comendo uma marmita com as turmas. Tá certo, dona Rosângela. Tá aí uma mãe desesperada em busca do filho. Eu vou repetir novamente o telefone de contato. Para você que viu o Elton, por favor, a gente pede que entre em contato no telefone 99-22-9. Vou repetindo. 99-22-9-16-17.